Meu nome é Giovana, eu sou advogada e trabalho com vendas numa representação comercial. Moro em Teuflotone, Minas. Eu gosto muito de... gosto de ler, gosto de ir na casa das amigas, gosto de fazer comidas diferentes e, principalmente, alguma coisa fora da minha casa. Amo ir pra rua, amo conhecer coisas diferentes e é isso. A minha história é o seguinte, eu já nasci, na verdade, né, que é um termo que é muito usado, muito utilizado por eles. Já nasci lá, minha mãe, quando ela aprendeu, eu tinha praticamente um mês de vida e ela já vinha de uma história, assim, um pouco de sofrimento na vida dela e aí criou os filhos do meu pai, todos, que meu pai era viúvo, casou com ela e ela levou todo mundo pra organização da Testemunha de Jeová. E depois eu nasci e só mais um dos meus irmãos depois de mim. E assim, como todos os mais velhos já estavam, nós também entramos e fomos criados sendo Testemunhas de Jeová. Badizei com 15 anos. Eu, como eu cresci na organização, todos os meus amigos eram de lá, do Salão do Reino. Era o meu meio de convívio. Então, eu comecei a perceber, eu me lembro muito bem, que todas as pessoas de destaque, tudo que a gente quer ser de melhor e em quem a gente poderia se espelhar, eram pessoas que faziam progresso dentro da organização. Por isso, aos 13 anos, eu já queria me batizar. Mas minha mãe não deixou até então, porque ela achou que eu não estava na hora por alguma razão. E aí, quando foi com 15 anos, eu consegui me batizar. Eu quis muito me batizar, porque eu não tinha outra referência. Então, eu quis ser alguém, assim, eu vislumbrava algumas pessoas de lá que faziam mais progresso, que eram mais benquistas, que eram mais queridas. Eu queria ser igual a elas. Por isso, eu me batizei com 15 anos. Logo depois do batismo, eu estava muito animada. Comecei a fazer progresso, bastante progresso. Comecei a querer ser pioneira. Tudo que eu queria fazer, naquela época, eu queria fazer. Só que, quando eu cheguei, depois que eu me casei, eu me casei muito nova também, com 18 anos, eu esfriei um pouco mais. Mas continuei sem testemunha de Jeová. Eu sou divorciada. Conheci o meu ex-pátrio lá, na organização. E ele não tinha muito tempo que era testemunha de Jeová. Mas era testemunha de Jeová. E por isso eu me casei. Porque as testemunhas de Jeová têm uma conduta muito rígida. Um jeito de ser bastante rígido mesmo. São pessoas que a amizade deles é sempre entre eles. Então, todas as minhas visões de futuro, eu via dentro da organização. Então, eu casei com uma pessoa de lá e achei que tudo ia se desenrolar a minha vida inteira lá dentro da organização da CCM de Jeová. Eu queria ter mais liberdade. Eu achava que eu era uma pessoa que, embora eu poderia crescer na organização de Jeová e ter esse destaque todo que eu queria ter, eu não sentia a mesma felicidade que aquelas pessoas que tinham destaque em quem eu me espelhava com 15 anos atrás. Eu não achava que eu não sentia o que elas estavam sentindo. Então, eu comecei a não me sentir tão bem assim. Então, eu casei para tentar mudar a minha vida, para mudar o foco um pouco, sempre em busca de uma melhora, sempre em busca de uma felicidade, que talvez eu nem sabia o que eu estava querendo. Com certeza, eu não poderia sair o tanto que eu gostaria de sair. Eu sempre fui uma pessoa, e isso foi desde sempre. Eu sempre gostei de muita liberdade. Eu sempre gostei de ter amigos. Eu sou muito falante. E eu me sentia muito tolida nisso aí. Meu comportamento era todo regrado. E eu não estava me sentindo bem com isso. Chegou uma época que, até certo ponto, eu compreendia. Eu até tinha um pouco de culpa de consciência, pela forma como eu era. Às vezes, eu achava que eu estava exagerando, que eu deveria ser uma pessoa mais contida. Mas, aquilo me incomodava um pouco. Então, eu quis me casar exatamente para ter mais liberdade. Como diz a minha mãe, para ser dona do meu nariz. Não. Não consegui. Não consegui. Até hoje eu estou me descobrindo. Mas, hoje eu estou em uma fase um pouco mais tranquila. Mas, antes não. Porque, até... Até este momento, até quando eu casei, eu não era eu. Então, assim, até que a gente descobre um caminho e comece a aprender sobre esse caminho, até um autoconhecimento, é um processo. Parece que eu comecei minha vida depois que eu casei. Porque, antes, eu achava que eu nem pensava, não. Parece que foi tudo em vão. Parece que foi tudo uma perda de tempo na minha vida. Então, parece que eu nasci depois disso. Não por causa do casamento em si, mas pelo pouco de experiência que eu obtive depois que eu casei. E de toda a história da minha vida que se desenrolou após esse acontecimento. Eu casei com 18 anos. E casei muito apaixonada pelo meu ex-marido. Aliás, foi o primeiro namorado que eu tive dentro da organização. E ele também era, chegou até a ser servo ministerial. E eu cheguei a ser pioneira. Logo depois de 2 a 3 anos de casada. Até então, não tive filho. Quando eu tive o meu primeiro filho, eu já estava com 4 anos de casada. Depois, o meu ex-marido começou a esfriar um pouco. Parece que ele começou a ter acesso a algumas informações. E às vezes ele me falava e eu não nem acreditava e condenava ele por ele estar vendo aquelas coisas. Achava papéis que ele lia e aquilo me incomodava muito. Só que me incomodava, mas ficava as informações na minha cabeça. Porque depois disso, eu comecei a pensar e refletir algumas coisas. Mas até então, eu continuei sem testemunha de Jeová. Quando o meu filho nasceu, o meu filho hoje está com 18 anos, por um tempo eu ainda continuei sem testemunha de Jeová. Só que depois nós separamos. Nós separamos duas vezes. A primeira vez foi quando o meu primeiro filho nasceu. E depois que nós separamos, ele já não continuou mais sem testemunha de Jeová. E eu até por esse motivo aí que eu tentei me aproximar mais dos irmãos, da organização. Mas minha vida não era mais a mesma. Como eu estava com o meu filho pequeno e aquele meu jeito de ser, de querer muitos amigos, de querer sempre fazer parte de reuniões de outras pessoas, conhecer novas coisas, eu comecei naturalmente a me afastar também. E isso me fez ter a minha primeira desassociação já depois de meu filho. Meu filho já estava, o quê? Com uns dois ou três anos de idade já. Eu já não queria mais tanto ser fervorosa como eu era antes do nascimento dele. Aí depois desse período, eu reatei com o meu filho e tive a minha segunda filha. Depois que eu tive a minha segunda filha, meu ex-marido já não era mais testemunha de Jeová. Mas quando eu tive a minha segunda filha, eu voltei para a organização, fui readmitida. E depois disso, quando ela estava mais ou menos com quase um ano de idade, eu me separei dele novamente. Dessa vez eu divorciei mesmo, nós nos divorciamos. Hoje somos amigos, mas no início não era fácil, foi muito conturbado. E depois dessa separação, eu fiz uma reflexão do tempo que eu estava dentro da organização e de como eu era fora da organização. E como agora eu tinha dois filhos para cuidar, eu tinha que desenrolar profissionalmente, eu fui cada vez mais me afastando novamente da organização de Jeová, que eles falam assim, organização de Jeová. E depois disso, eu mesma pedi para sair. E a partir de então, que começou todas as consequências, até mais do que quando eu fui desassociada. As consequências do ponto de vista negativo das pessoas de lá de dentro realmente me tratarem com diferença. Foi quando eu pedi para sair. Porque eu não quis mais, eu não estava suportando mais a pressão, primeiro da minha vida, particular, de ter que criar dois filhos e me estabelecer profissionalmente com aquela pressão de ser vigiada 24 horas e nova também, cheia de amigos e eu não aguentei mais e saí da organização. Irmãos, eu tenho irmão que ainda é ancião, que é um cargo de destaque, eu tenho irmão que não conversa comigo e isso é uma coisa que eu suporto, porque eu o amo e ele não conversa comigo. Nada, 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 é como se eu fosse um nada. E é claro que a gente sempre sabe disso, mas isso é muito maquiado, porque eles falam que as pessoas da família podem ter um certo contato e algumas pessoas da minha família têm esse certo contato ainda muito limitado comigo, mas esse irmão não conversa comigo em hipótese alguma. E diariamente eu vivo isso concernente a minha família que ainda é de lá. tem alguns que me tratam como se eu fosse um conhecido da rua. Conversa comigo só, às vezes, quando encontra e olha lá. Mas, graças a Deus, essa questão aí a gente já vai superando e ainda fica uma coisinha muito pequena, mas dá pra tocar a vida. Doze anos. Bastante tempo mesmo. Outro dia mesmo, minha irmã se casou, minha irmã mais velha, se casou com uma pessoa de lá e ela não me convidou pro casamento dela. Minha família em peso foi, eu sou de uma família muito numerosa e eu fiquei incomodada por que que ela nem me chamou, nem me falou assim, Giovana, vamos no meu casamento e deixasse ser uma escolha minha de namoro. Ela não me convidou. E essas coisas acabam pegando a gente surpresa, porque a gente não imagina que isso vai acontecer. Eu não sei se eu teria coragem de fazer isso com ela, mas depois a gente entende o porquê. porque a pressão deles, a pressão da organização para com os membros é muito grande e os membros têm muito medo de desobedecer. E vou mais longe, às vezes, não é nem de desobedecer, de contrariar. Existe, sim. Existe. O contato é reduzido, é incentivado a ter o mínimo de contato, o mínimo possível ou quase nada. E isso quando mora dentro da mesma casa. E eles seguem isso. Eles seguem isso. A grande maioria segue isso. Inclusive, só que eu tenho alguns amigos ainda que são terceiros de Jeová que conversam, às vezes, até mais comigo do que a minha própria família, mas isso é muito raro. Mas a minha família segue estritamente. Uns não conversam comigo de forma alguma e outros conversam só o necessário. Eu percebo que eles têm cuidado quando eu chego perto a respeito do assunto que eles estão falando. Falam baixo, eles seguem o assunto. Então, até hoje, já se passou muito tempo que eu saí. Deve ter uns 12 anos, né? Mesmo que meu irmão não fala comigo. E até hoje eles mantêm da mesma forma. que sim. Porque nós que estamos que já nos libertamos nós temos outros contatos, né? Nós temos um mundo. Nós temos liberdade de pensamento para estudar, para conviver com outras pessoas, para seguir nossa vida, para investir na nossa carreira e eles continuam limitados. Então, como eles continuam aquela limitação, eles sofrem quando veem pessoas que eles gostam e eles não podem. Isso já aconteceu outras vezes também, não tão forte quanto essa nossa irmã, mas com outras pessoas também, que são amizades de anos. Do jeito que, às vezes, que hoje eu sou amiga de algumas pessoas de fora, eu era amiga de alguns também, de lá, amiga mesmo, de trocar confidências e da gente se encontrar perto de uma gôndola de supermercado e a pessoa olhar para mim com a tristeza de não me abraçar e de não poder conversar comigo. Então, é bastante gravoso essa questão deles aí. Por exemplo, essa questão da desassociação para as pessoas, para as pessoas, como no meu caso, que pedem para sair, porque é uma regra deles e como a gente quer ficar livre logo, a gente, às vezes, cede aquilo que eles estão pedindo. Ah, faz uma carta, até para se defender, judicialmente, faz uma carta dizendo que você não quer mais fazer parte. Simples assim. E a gente, bobinho, não fez o cinto superior e não teve outras convivências, ah, o que custa? Declaro aqui que não sou mais testemunha de Jeová, tomo aqui, estou ótima. Mas, por que que eu tenho que sofrer com a minha família sem que eu não fiz nada demais só porque eu não quero mais fazer parte desse clube? Aí é que está, eles fazem isso exatamente porque agora, como eu não sou mais testemunha de Jeová, eu vou ter contato com pessoas que vão me esclarecer a respeito deles, a respeito da organização. Eu vou ter contato com pessoas que vão falar, não, isso não tem nada a ver, olha aqui na Bíblia, desde quando a Bíblia fala que tem que tratar uma pessoa dessa forma, Jesus, não faria isso, pensa bem e a mente da gente começa a pensar. só que se eu for amiga deles, mesmo sem ter cometido um pecado grave, eu vou estar passando essas novidades para meus irmãos. E aí, meu amigo, não fica ninguém lá, eu mesmo tiraria um pulo. Aí eles fecham o cerco todinho, eles se protegem. Então, dessa forma que eu vejo que eles metem, eles não são honestos em falar que não pode ter contato, porque as pessoas podem falar coisas que nós não concordamos. Não, eles falam não pode ter contato porque Jeová fala que não pode ou por outras razões eles inventam várias coisas. Mas, eles são bons anos depois, bons anos depois à frente que a gente começa a ter uma certa paz com isso aí. Que a gente vê o quão vítimas eles são. Eles estão numa redoma. no início foi bastante difícil não por mim porque eu não sentia muito parece que eu fui sentir mais tristeza por assim dizer com esse com essa falta de ligação da minha família depois porque no início mesmo eu estava muito certa do que eu estava fazendo e eu estava feliz com isso. O que me entristecia um pouco era ver a minha família triste. mas pelo fato de eu ter uma certeza que eu estava fazendo que era certo eu não fiquei tão nervosa eu não fiquei tão triste com isso. Depois com o tempo que eu vi que eles eles acostumaram no sentido de manter o mesmo posicionamento para comigo aí eu comecei a ficar um pouquinho triste com isso. mesmo mesmo já fora há muito tempo mesmo já depois de procurar saber várias coisas a respeito deles e perdoar eles porque eu sei que eles são vítimas mas essa questão aí do amor ao próximo da família eu sou mãe de dois filhos e eu fico muito triste com isso como é que a mãe e eu sofro isso essa reserva da minha mãe para comigo como que a minha mãe consegue ser assim para comigo sem que eu tenho tanto amor pelos meus filhos aí eu fico me colocando às vezes no lugar dela então isso passou a me incomodar mais depois quanto as pessoas de lá de dentro da organização que eu tinha contato antes isso não me incomoda agora outro dia teve uma situação engraçada que uma amiga da minha mãe que é que é testemunha de Jeová até hoje que me conheceu criança passou ao meu lado na rua e não me cumprimentou normalmente mas olhou para mim e eu passei por ela e eu percebi que ela ficou muito triste de não me abraçar depois ela me chamou quando eu olhei para trás ela correu para me abraçar e falou eu não posso deixar de te dar esse abraço e começou a chorar e me abraçando e chorando no meio da rua e eu abracei ela normal e tudo e o que eu senti dela foi muita pena muita pena eu acredito que a disciplina que eles dão que deveria ser só para a gente em grande parte é para outros amores da vida da gente são pessoas que a gente tem muito carinho por elas e elas por nós eu vejo como uma empresa só que um pouquinho pior por causa da desonestidade que eles têm para com os membros eles a gente acabou de falar sobre o ensino superior eles precisam de pessoas com ensino superior em alguns em alguns pontos da organização para poder defender então tem várias situações que eles são muito desonestes com as pessoas o que eles cobram das pessoas eles não fazem eles não são claros com as pessoas eles cobrem honestidade dos membros eles cobram fidelidade dos membros entram na vida particular das pessoas em prol dos seus interesses e eles mesmo não não correspondem aquilo que eles pregam aquilo que eles falam para com as pessoas e a gente só descobre isso depois todas as coisas que eles pregam eu descobri depois que eu saí que tem uma intenção que tem um fundo central por assim dizer da razão pela qual eles têm que continuar todas as políticas todas as proibições não são nada à toa tem uma razão por quê então eu vejo como uma seita como uma empresa e e muito maléfica muito maléfica destrói famílias e acaba que lava o cérebro das pessoas e as pessoas ainda agradecem a minha visão antes era que a minha visão antes era que eram pessoas nocivas eram pessoas até certo ponto más tinham as menos más e tinham os perversos e a minha visão hoje é que são tem pessoas boas e pessoas más em todo lugar e eu tenho amigos muito melhores do que quando eu tinha lá dentro da organização porque são amigos que não são meus amigos porque eu sou testemunha de Jeová mas porque gostam de mim porque se interessam pela minha história de vida pelas minhas experiências que podem trocar comigo então é isso então tem muita gente boa no mundo e em todo lugar tem gente boa e gente mal em todo lugar inclusive na religião que agora eu tenho adotado é uma coisa interessante porque não tem aquele condicionamento de padrão de moral para todo mundo a gente vê a outra pessoa como sendo uma pessoa imperfeita e que a escolha da vida dela para quem ela vai ter que prestar conta é com Deus então não fica esse policiamento para com o irmão como a gente falou agora que na organização um fica sobre o outro não precisa ninguém da dianteira às vezes ficar policiando a vida do outro é permitido o irmão policiar a vida do outro vigiar o outro fazer fofoca de onde que estava e isso aí é uma forma de controle e como eu prezo muito a liberdade em todos os sentidos eu gosto de me sentir eu me sinto bem em lugares onde eu sou livre livre para pensar livre para conversar com quem eu quiser aquele conselho que está na Bíblia não coma com tal homem não beba com tal homem com o idólatra esse policiador que a gente conhece muito bem aquele conselho é um conselho para quem estiver lendo evitar é um bom conselho como a gente fala com alguém ou fulano não associa muito que fulano pode trazer má influência para você mas me falou lá atenção testemunhas de Jeová vocês não falem com os outros então a interpretação está completamente equivocada e a forma que eu penso hoje de eu mesma escolher com quem eu converso daquilo que eu penso que é bom e que é mal para mim sem estar passando por cima da dignidade de outra pessoa que mesmo ela sendo mal eu tenho que respeitar o ser humano mas eu não sou obrigada a conviver com ela essa liberdade de pensar eu acho que é uma das coisas mais valiosas que eu adquiri na minha vida eu gostaria de dizer que essa pessoa tenha muita paciência em primeiro lugar consigo mesma porque eu também passei por uma crise existencial e nem só da religião eu comecei a questionar tudo a minha própria vida assuntos da minha intimidade da minha existência é muito difícil realmente principalmente para quem já nasceu na religião e começa e começa a ter contato com outras denominações outras pessoas e depois descobre outras verdades da própria vida que pesquisem que não tomem atitudes precipitadas principalmente se estiver dentro de um contexto familiar porque o que a gente faz para prejudicar a família da gente mesmo que nós estamos nos beneficiando que a gente prejudique diretamente e às vezes até intencionalmente a família da gente a gente responde por isso então a gente tem que ter calma tem que ter paciência e sempre pesquisar para ter certeza porque o momento vai chegar se a pessoa realmente quiser sair e ele quando ele começar eu estou dando um exemplo do que aconteceu comigo quando eu comecei a pesquisar e ver que não era aquilo e que aquilo não tinha nada a ver comigo que foi quando eu saí mesmo da última vez pelas minhas próprias pelos meus próprios pés eu já saí certa e nenhum momento eu arrependi porque eu já estabeleci uma base para isso só que cada caso é um caso porque tem pessoas que ainda moram com os pais tem pessoas que tem amores diretamente ligados e a gente não tem o direito de fazer essas pessoas sofrerem mas também a gente não pode se omitir porque a nossa felicidade é uma responsabilidade nossa e a gente não pode retribuir a felicidade de alguém sendo infelizes sendo depressivos sendo tristes e a partir do momento que a gente abdicar disso aí uma hora ou outra o corpo vai responder a gente vai adorescer e as coisas vão piorar então para ter paciência para ter muita fé em Deus eu acredito muito em Deus e para quem não acredita que tenha fé na vida porque a gente não está vivo por um acaso a gente tem que ter um propósito a gente tem que ter uma causa contra a qual lutar e é uma luta pacífica da qual nós mesmos nos beneficiar e a gente tem nos beneficiar e aí vamos lá